Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do Radar com muita informação, música, arte e cultura pelo sinal digital da TVE. E para hoje nós montamos um programa especial sobre um assunto que ultimamente tem sido recorrente aqui no Radar, a produção de jogos eletrônicos e também o pessoal que curte esses jogos. Os games são muito mais que entretenimento, são a mídia do momento, assim como a TV, o rádio ou o jornal impresso ou o cinema já foram. E em comparação a todas essas outras mídias é que tem recebido um maior investimento em produção e publicidade, se tornando um dos mercados mais promissores da atualidade. E no Rio Grande do Sul tem se tornado um polo, um forte polo produtor no segmento. No programa de hoje vamos te mostrar alguns desses casos, começando com uma matéria sobre a Aquiris, uma das maiores empresas de desenvolvimento de jogos eletrônicos do Brasil, produzindo games bem complexos em diversas plataformas e para grandes marcas. O mercado de desenvolvimento de games é novo no Brasil. A mão de obra para este segmento também está se formando e com profissionais de várias áreas e várias regiões do país, muitos trabalhando à distância. Mas aqui em Porto Alegre existe um estúdio desenvolvedor de jogos que emprega mais de 30 profissionais em local físico, confeccionando jogos, inclusive de arquitetura bem grande e complexa, os famosos AAA, aquele jogo que a gente chama de jogo gringo, mas que na verdade é brasileiro e não deixa nada a desejar. Aquiris é um estúdio de desenvolvimento de jogos que fica aqui em Porto Alegre mesmo, dentro da Tecnopuk. A gente desenvolve essencialmente jogos em 3D que rodam no browser e Facebook, por consequência, e jogos para plataformas como tablets, Android, essencialmente Android e os devices iOS como iPhone e iPad. A Aquiris é uma empresa que está aí há sete anos desenvolvendo jogos, trabalhou muito até bem pouco tempo atrás e continua trabalhando para o mercado de propaganda, desenvolvendo produtos específicos que eram mais serviços do que só um produto. A gente trabalha tanto com jogos casuais, mas a gente também desenvolve jogos que são um pouco mais, digamos assim, complexos, que são um pouco mais para um público mais hardcore. A gente tenta pegar um pouco desses dois mercados. A casualidade de um Facebook, ou seja, a casualidade de uma plataforma digital que todo mundo tem acesso, mas o hardcore no sentido de que é um jogo que tem mecânicas mais complexas, mais bem elaboradas. Vamos lá para dentro para ver o que o pessoal está fazendo e desenvolvendo para a gente explicar parte dessas etapas e também mostrar diferentes jogos que vocês desenvolvem. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Vamos incomodar o pessoal um pouquinho. Dentro do espaço localizado no Centro Tecnológico da PUC, nada de brincadeira na hora de desenvolver jogos, tanto no setor de criação, quanto na hora de botar os projetos a tomar em forma. Aqui dentro, na produção, a gente tem aproximadamente 35 pessoas. Na empresa toda, a gente tem por volta de 40 pessoas. Eu não tenho de cabeça esse número aqui, mas toda essa equipe que você está vendo, trabalhando aqui, todas essas mesas, são pessoas que trabalham essencialmente no projeto Balistic. O Balistic, ele é essencialmente um game de tiro em primeira pessoa, que é um dos gêneros mais populares que existem entre os jogadores, principalmente jogadores hardcore. E aí lá no fundo tem uma outra sala, onde a gente tem 12 pessoas que daí trabalham nesses outros projetos que a gente está desenvolvendo para mobile e para tablets. A última parte do trabalho de vocês é criar em cima de coisas já pré-existentes, pré-concebidas, de artes, como é o caso do trabalho que vocês estão fazendo agora aqui com o Cartoon Network, trabalhando especificamente com o personagem Ben 10, que é um game que daqui a pouco está sendo acessível pelas plataformas iPad, iPhone, essas coisas. Exatamente. Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo para a nova temporada, que já está no ar, da série do Ben 10, para a Cartoon Network. É um projeto que a gente fez em parceria com a Cartoon Network. É uma parceria, digamos, bem estabelecida. A gente já tem mais dois projetos na sequência para serem feitos com eles. de outros desenhos, outros seriados super bacanas também. E nesse novo mercado de trabalho que está se formando, assistir a desenhos animados ou jogar videogame podem muito bem acrescentar alguma experiência no currículo. Faz parte do trabalho assistir o desenho animado, faz parte do trabalho jogar bastante, saber referências, porque muitas vezes a gente pega uma ideia de uma mecânica de um jogo, pega algum efeito de algum outro, mistura tudo. para chegar no resultado que a gente acha que vai ficar legal. Existe muito de criação, mas também existe muito dessa criação é feita baseada em cima de referências que a gente conhece. Comecei a jogar ontem o jogo do Ben 10 e, basicamente, foram duas manhãs e uma tarde inteira jogando. ocorreram vários problemas, mas como eu tinha que jogar ele desde o início até o final para entender todo o processo, se era um jogo que estava jogável, se era divertido, se as crianças iam gostar. Então, eu tive que ficar muito tempo em cima dele. Eu demorei mais tempo do que provavelmente vai ser necessário. Eu tenho que jogar ele novamente desde o começo, quando surgirem alguns problemas. mas sim, basicamente, estou jogando há dois dias. E fechando esse primeiro bloco de Radar Especial Games, a gente confere outro mercado que cresce muito no mundo todo, o dos jogos independentes. Games com características diferentes que têm chamado a atenção pelas qualidades artísticas e originalidade no roteiro. Um desses jogos é o Thorin, desenvolvido pelas World Tales, um dos maiores projetos de jogos e um dos primeiros a receber incentivo do Governo Federal através do Ministério da Cultura e que tem lançamento previsto para esse ano a plataforma de PlayStation 4. Para desenvolver um jogo eletrônico, é preciso pensar na plataforma e no tipo de jogador que se quer atingir. Se a ideia é desenvolver um jogo mais complexo, é necessário trabalhar muito no roteiro, ter uma boa história e também uma boa arte. Ou seja, além da técnica, é necessário muita criatividade e qualidade artística. Principalmente se estivermos pensando em um jogo desenvolvido para um mercado específico, mas que está em crescimento, o mercado dos jogos indies. Desenvolver jogos independentes é desenvolver jogos com uma visão artística e conceitual sem interferência de distribuidores, de investidores e tal. É mais as ideias da própria equipe, entende? É isso que é o desenvolvimento indie. E também a maneira de método de negócio que a gente adota, é buscar recursos de maneira alternativa e tal, para tentar viabilizar um projeto mais autoral. É que existe um público que é um público de nicho que está crescendo muito nos últimos cinco anos, que é o público que consome jogos independentes, que é o jogador mais antigo, mais hardcore, que a gente fala, que é o cara que quer ver experiências diferenciadas, assim, propostas mais inovadoras nos jogos. Ele está cansado das propostas mais, digamos, os blockbusters dos jogos, que é o que a gente chama de jogo triplo A, três As, que é os jogos que custam milhões para produzir, e dos grandes estúdios, entende? Só que esses jogos estão de uma maneira, estão ficando com uma abordagem mais comercial e mais para agradar a maioria. E daí os jogadores mais experientes acabam procurando projetos mais alternativos e inovadores. E a gente quer atingir esse tipo de público, que é um mercado, obviamente, internacional. A Sportails está desenvolvendo o jogo chamado Tórem, voltado a este público que busca algo bem diferente do que o mercado normalmente oferece. Tórem surgiu como projeto de conclusão do curso universitário de desenvolvimento de jogos digitais. O jogo tem diferenciais em vários aspectos, e um deles está nas maneiras de viabilizá-lo. Por exemplo, o Tórem foi um dos primeiros jogos digitais no Brasil a receber o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. A gente escreveu ele na Lei Rouanet, que é um incentivo oferecido pelo Ministério da Cultura para captar recursos de empresas privadas para executar projetos culturais. Existem também outras formas de viabilizar um projeto independente, como o crowdfunding, Kickstarter, Catarse, essas plataformas de financiamento coletivo. Além disso, existem algumas empresas, grandes empresas que estão interessadas no mercado indie, como uma proposta de distribuição. Esse jogo conta a história de uma menina presa em uma torre, e a gente não explica para o jogador o porquê dela estar presa. E a história funciona passando várias metáforas do que seria um ser humano preso em alguma coisa, buscando a liberdade. Daí, conforme o tempo passa, a gente apresenta como se fosse uma versão invertida do mito da princesa presa e o cavaleiro vindo salvar ela, ela que tem que se virar e conseguir se libertar. E nessa jornada, ela vai crescendo, né? Ela vai... Toda vez que ela dorme, ela acorda mais velha, e daí o jogo muda de ritmo, porque ela vai ficando mais forte. E conforme ela vai ficando mais forte, ela vai ficando mais capaz de se livrar desse lugar onde ela está presa. Para fazer um jogo é diferente do que outras mídias, eu imagino, porque tem que se preocupar primeiro com o design dele, a jogabilidade dele, e depois fazer a história em cima do que tu conseguiu montar, né? Quando tu faz o contrário, geralmente o jogo fica muito desconectado da história e a pessoa não se emociona, nem nada. Então, uma vez que a gente tinha o corpo ali do jogo, mais ou menos como ele ia funcionar jogando, né? Com o cara jogando, a gente procurou referências e a nossa principal referência no início foi o jogo Ico, que é um jogo que trabalha muito de forma minimalista, se passa em poucos cenários, daí a gente decidiu que o nosso ia se passar em um só, para ser mais fácil de fazer. E daí a gente se baseou, depois disso, no filme Labirinto do Fauna, que é um filme que tem uma heroína que é uma menina também e mexe com magia de uma forma mais obscura, mais corrupta, e a gente tentou trazer esse mesmo estilo para dentro do jogo. A gente tenta, devido ao mercado, é uma coisa que está além do nosso controle, né? A gente tenta não expressar nenhuma cultura específica, porque a própria mensagem artística do jogo trabalha mais da forma universal, como tu diz. mas realmente, a meu ver, acaba sim influenciando, é inevitável, que o lugar onde tu foi criado vai influenciar a tua linguagem ali, as cores que você escolhe de alguma forma, né? Teve duas análises que o nosso jogo teve internacionalmente, e uma delas citou realmente isso aí, que ele, apesar do jogo não se passar em algum lugar específico, ele conseguia ver o que ele chamou ali de brasilidade ali dentro do jogo. Música Música